Olá, aqui é a Márcia Luz, bem-vindos a mais um Toque de Luz e hoje eu tenho uma convidada super especial para esse Toque de Luz, que é a Leila Navarro. Qual é o seu Toque de hoje para as pessoas, Leila? Então, você sabe que o atrito da vida não tem ensaio ou uma pontinha estreia. Se você tiver isso em mente, a sua vida já vai mudar muito. Você tem que ficar querendo garantias, querendo roteiros, mas a vida não estreia, você tem que usar o seu melhor, fazer o seu melhor naquele momento, porque a vida é o aqui e agora. E o atrito da vida é ou a gente aprende ou a gente tem sucesso. Por isso, todo dia quando eu vou dormir, depois de um dia que eu vou ter uma verdadeira estreia, depois de um dia onde eu aprendo e tenho sucesso, o que eu tenho que fazer? Eu me ponho uma camisola de poderosa, na hora das oito, e na porta do banheiro, de camisola de poderosa, na hora das oito, na hora final da minha estreia, na porta do banheiro assim, eu tenho um CD no meu banheiro, do banheiro fazer uma gravação, com cinquenta mil pessoas aplaudindo e gritando. Eu vou a aplausos da porta do banheiro até a minha cama, agradecendo, agradecendo pelo dia maravilhoso que eu tive. Muita gente fala, Leila, mas tem esse CD mesmo? Você tem esse CD ou você não tem? Não importa, o que importa é o estado de espírito que eu vou para a cama, agradecendo pelo dia que eu tive. E alguém que dorme assim, agradecendo pelo dia maravilhoso que eu tive. Como é que vai acordar de manhã? Quando eu não acordo de manhã, nem há olho. De olhinho fechado, eu constato que eu vou deriva desse corpinho que Deus deu. Eu estraguei, mas está dando para o gasto. E quando eu acordo com esse corpinho, é porque o Deus Todo-Poderoso está pedindo bis. Eu me sinto bizarra. Você sabe que uma mulher se sente bizarra? Pois é, eu me sinto bizarra. E quando eu saio na rua, vem alguém me pedir uma informação e eu falo que é um autógrafo. Eu me confundo. Porque eu sou a protagonista da minha própria história. Você é a protagonista da sua própria história. Assuma isso, porque isso faz a diferença. Esse foi o Toque de Luz de hoje. Se você gostou, se inscreve aí no canal do YouTube, porque todo dia eu estou colocando um novo Toque de Luz. Vamos lá. Até lá.